E no Nova Talk de hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história de Fernando Afonso no Fandom Nacional. Muito bem, Fernando, vamos fazer uma entrevista aí, porque eu tenho... Você sabe que tá no livro, né? Tá no livro? Tudo que você tá falando tá no livro? Não tudo, né? Porque você escreve num livro muito mais eloquente. Ó, muito bem. Então, vamos lá. Uma das perguntas aí que alguns membros do clube vêm, de vez em quando faz pra mim, eu falei, faz pro Fernando, sei lá eu, que é... Bem, primeiro, por que que só agora você resolveu fazer, dar essa entrevista, falar sobre a tua vida no fandom? Assim, eu não queria falar sobre isso antes, a gente tinha conversado sobre isso antes, mas assim... De verdade, de verdade, de verdade, eu cansei de ir em evento e ter gente me cumprimentando, Realmente conselho. Peraí, então você tá falando de Star Trekers? Não só. Coisa que, sabe, às vezes você vem alguém buscar alguma coisa que tava com você, a pessoa te cumprimenta, sabe, como alguém tá me forçando a falar pra essa pessoa, eu achei meio, sabe, às vezes chateia isso. Você é amigo das pessoas há tantos anos e parece que por eu ter vindo pra frota eu fiz alguma coisa errada. Então, peraí, traduzindo então, você só resolveu dar essa entrevista porque fala, Poxa, meu, por que que os caras tão me olhando diferente? E ó, vamos deixar muito claro, não é todo mundo e nem é a maioria, mas ainda tem pessoas que fazem isso, eu acho meio triste. Então tá, vamos lá. Então conta aí, desde quando você gosta de Jornada nas Estrelas? Não lembro de uma fase da minha vida que eu não gostei. Quer dizer, você nasceu gostando? Meus pais, quando namoravam, assistiam, então não sei. Então desde sempre você assiste, né? Sempre. Eu lembro, o primeiro filme que eu lembro de assistir no cinema foi Star Trek 5 no Comodoro. Então pra você, Jornada representa o quê? Eu não sei quem eu seria sem Jornada, porque eu tenho certeza que muito da minha formação ética pessoal vende. Quer dizer, tua estrutura de personalidade tem muito a ver... Muito provavelmente, porque quando você cresce assistindo uma coisa repetitivamente, vendo aquilo, pô, tem vários episódios que eu recito as falas, sabe? Então não tem como falar que isso não te influencia. Tudo que você gosta faz parte da sua pisqueira, da sua influência. Eu concordo com você. E qual foi o teu primeiro fã-clube? Então, o meu primeiro fã-clube foi a Frota. Foi em 96, eu fiquei sabendo a vinda do Jornada K para o Brasil e não consegui comprar ingresso, que estava esgotado. Estava esgotado? Estava esgotado. Foi mais de 3 mil? É, então, eu não consegui, eu lembro que eu fiquei sabendo, já estava esgotado, foi na próxima para nunca mais faltar em uma. Ah, que legal. Então, o teu primeiro fã-clube foi a Frota. Foi a Frota, esse que é a questão. Aí você só parou de frequentar a Frota quando a Frota realmente parou de fazer eventos. É, lá por 2003, 2004, eu ia em outros eventos na época de 2001, 2002, a Silvia fazia uns eventos muito legais no ABC, o Wilton fazia uns eventos legais no Atamandaré, e tipo, eu não tinha esse costume de ficar baixando episódio e tal e coisa, eles passavam os episódios que eu não tinha visto, não só de satélite, bateu o Star Galáctico, outras coisas que eu gosto, então eu ia ver, eu estava ligado no momento fã-clube. E aí você foi para a FIFESP? É, então, eu realmente demorei bastante, né, porque a Frota vai terminar oficialmente em 2004. Eu só vou começar a fazer parte do grupo oficial da FIFESP em 2009. 2009? Eu estava realmente, como nem todo o pessoal dos e-mails, né, do grupo de e-mail, a gente de vez em quando falava, o Luiz não vai aguentar, daqui a pouco tem convenção de novo, não, eles vão sentir falta de convenção, então eu fiquei esperando, eu fiquei anos esperando, eu só fui, eu ia nas convenções da FIFESP, eu ia, eu gosto todo mundo da FIFESP, né, mas, tipo, eu só fui entrar oficialmente para o grupo em 2009. 2009? E aí você ficou até quando? Eu fiquei, acho que até 2014, mais ou menos. Problemas que não necessitam ser comentados por ninguém, pessoais, internos, fez muitas pessoas acabarem saindo na época. Hoje nenhum desses problemas ainda existe, na verdade, todas as pessoas que estavam envolvidas hoje estão todos de bem, tudo caro, e, tipo, como tem a ver com o pessoal de pessoas, eu não vou comentar, mas todo mundo hoje não existe mais nenhum tipo de atrito, mas, na época, teve, e ó, eu vou falar, sabe por quê? Facebook. Essa coisa de briga, de mídia social, e gente que entra e xinga, e um defende, outro defende, criou um problema no mundo real, e ali, naquele momento, eu acabei saindo, e junto com outras pessoas, acabei indo para fundar o Star Trekker. Então você é fundador do Star Trekker. Eu sou um dos fundadores, não sou um único. E isso aconteceu em 2014, 2015. 2014, 2015. Então, quer dizer, recente até. Sim, foi uma coisa, foi um trabalho, muita gente que estava na FFSP veio, algumas pessoas que já tinham saído por outros motivos. A vida acontece, a vida acontece. E aí a gente se juntou para fazer o Star Trekker. Eu cheguei até a ser presidente durante um período do Star Trekker. E aí você acabou saindo... Assim, quando vocês me ligaram, né? Eu te liguei. É, quando você me ligou, você chegou, você não me falou o que era, você lembra? Lembro, só eu queria falar com você particularmente. É, basicamente, você me chamou, você consegue ir na casa do Klein e tal dia, eu não fazia ideia do que estava se tratando, nunca houve um planejamento ali para mim. Você simplesmente chegou, estava lá, eu lembro, o Clário, o Rô, o Salvador, o Zulu e tal. O Paulo Gustavo, eu acho que não estava lá no dia, por algum motivo ele não pôde estar com a gente. Mas ele já sabia o que estava acontecendo. Eu não sei se eu era o único que não sabia o que estava acontecendo ali, para falar a verdade. Eu acho que o Edson também não sabia. Mas, assim, quando você falou, olha, a gente vai reformular a frota, você explicou exatamente o que aconteceu lá com o nome, né? Tá, tudo bem. E queremos trazer de volta, a gente quer uma coisa a mais, queremos vocês juntos. Naquela fase ali, minha, eu estava olhando assim, pensando, o que mais eu vou conseguir? Para onde mais eu vou conseguir ir lá dentro? Porque eu já tinha sido presidente, certo? Eu tinha feito coisas, mas eu vi uma certa resistência de algumas ideias minhas. Mas isso acontece em qualquer grupo, qualquer grupo, certo? E eu estava ali, naquele momento de o que eu faço agora? E a ideia de trabalhar para expandir, para trazer ator de volta, para a gente fazer grupo avançado para lá fora, que a gente teve essa ideia, não conseguimos ainda. Avançado em outros estados, vai acontecer. Isso foi muito atrativo para mim, de falar isso aí, falar a gente, vamos falar a verdade? Meu primeiro fã clube foi a frota. A frota está batendo na minha porta e perguntando, vem? Gente, se você não quer que eu vá, você quer muito, porra. É que nem, você quer que a pessoa seja feliz, ela só pode ser feliz do meu lado. Se ela não estiver do meu lado, eu não quero que ela seja feliz. Isso não é meio mesquinho você pensar nisso? É, mas pensa bem, desde que a gente fez aquela reunião, vai dar o quê? Um ano e meio, um pouco mais. Quase dois anos. Tudo bem, mas de qualquer maneira, o trabalho efetivo, a gente vai para a terceira internacional. Tá bom, né? O que a gente fez nesse um ano e meio efetivo? É, um ano e meio efetivo. Esse ano e meio efetivo, sabe? Coisas que, tipo, eu não achava o que eu ia fazer. Eu não achava que ia acontecer na minha vida. E tipo, e vamos deixar muito claro, vocês nunca chegaram, ninguém aqui nunca chegou para mim. Para você estar na frota, você tem que sair das outras... Não, na verdade, o contrário. A gente falou assim, ó, queremos você aqui, faz o que você quer da sua vida, né? Ou você fica onde você quiser, não tem problema algum frequentar, seja lá qual for o clube, isso não tem nada a ver. Então, assim, quando... Eu não podia falar no começo, porque a gente ainda estava muito coiso, mas quando a gente estava prestes a fazer o lançamento ali, tipo, basicamente na semana que os vídeos foram lá, eu fiz uma reunião com o César, com a Edna, com a Nair, que era o pessoal que estava na diretoria na época do Star Trekers, falei, olha, eu não consigo mais ficar na diretoria. Não consigo, não vai dar, porque quando você faz uma coisa, você se dedica 100%. E eu nunca falei, estou fora do Star Trekers. Eu falei, eu não consigo mais fazer os vídeos normais do Nerd Tracker, porque eu vou estar trabalhando no canal, não dá para cuidar de dois canais ao mesmo tempo. E eu não posso fazer um meio trabalho aqui, um meio trabalho ali. Mas eu nunca falei, estou fora do Star Trekers, tanto que eu continuo até hoje o meu trabalho, tanto no Sessão 31, quanto no Diário do Capitão. Sim. E falando em Nerd Tracker, como é que está? Assim, eu vejo nos vídeos antigos, alguns dá vergonha dele, porque eu era muito inexperiente. Muito inexperiente. Alguns você chega e fala, meu Deus do céu. Eu fiz aquilo. Eu estou falando desse... Eu aprendi bastante. Mas assim, eu vejo que existe... Eu fico mal feliz quando eu olho um vídeo meu lá do Nerd Tracker, que está com 7 mil visualizações. Fico feliz para caramba. Fico, pô, que legal. Que legal. E ao mesmo tempo, às vezes você fica meio triste. Por que essas pessoas não estão me vendo agora? Ah, vai ver. Vai montar os 20 mil aqui. Falando nisso então, para encerrar, o que você espera agora do futuro do fandom? Você e o fandom. Olha, o que eu espero, para falar a verdade, é que as pessoas façam cada um o trabalho delas com coração e nunca façam o trabalho delas apoiado vou fazer melhor que o outro, tipo, com uma coisa ruim. Eu acho que todo mundo tem que fazer o melhor que pode, mas eu não quero fazer o melhor que posso para humilhar o outro, eu não quero fazer o melhor que eu posso para mostrar que eu sou melhor que o outro. Eu acho que cada um tem que fazer o que faz com amor e o que consegue. Na verdade, o objetivo da Nova Frota sempre foi agregar, né? Tanto é que a gente trabalha muito bem, trabalha com o Valdomiro, trabalha com o cartão, trabalha com o Tracker Brasilis. O Tracker Brasilis é o cara que monta, ajuda a montar revista, né? O Diário de Bola. A gente, assim, a gente agora, eu não sei quando que a gente vai conseguir colocar isso no ar, mas estou lá com o Heitor, lá na Baixada Santista, fazendo negócio e tal. A questão é que, tipo, vamos fazer o que dá sempre e onde me chama, onde eu vou, se eu não consigo ir em um evento é porque eu tenho outro em cima, eu tento mais, ou então porque minha namorada quer me matar. Isso é normal, existe um negócio chamado vida fora do fandom, né? E vamos falar, a gente não sabe se a gente vai estar fazendo isso daqui a um ano, Deus queira, mas... Deus queira, a gente nunca sabe. Eu posso acabar, ter um problema pessoal, profissional, ter que sair, você, Salvador, Ru, Edson, todo mundo pode ter alguma coisa e vai saber, eu não sei, a gente não sabe. Então, eu quero, hoje eu estou me dedicando muito da minha vida a esse projeto, porque é o que eu posso fazer hoje, eu não sei minha vida amanhã. Não, eu espero que dure muito. Exatamente, quem sabe se vai estar vivo, eu espero que dure muito e a brincadeira fique melhor e a relação entre as pessoas que estão envolvidas seja bem sadia, saudável e boa. Deus queira que daqui a 20 anos, o pessoal que esteja cuidando da frota me chame para escrever um capítulo do livro dos 50 anos, sabe? Ia ser ótimo. Mas, de verdade, eu não sei se eu vou estar no fã-clube da tia 20 anos. Ok, ok, normal. Então, pessoal, é isso aí, um desabafo de Fernando Afonso para vocês, tá legal? Até mais, tchau, tchau.